. Antes de passarmos para vocês os dois, eu quero meter mais uma coisa à mistura, que é, vocês que já experimentaram e já tiveram o comando nas mãos, quero, além do que acharam até agora buscar o Oxford, é também falar um bocadinho de se realmente o comando com movimentos é uma inovação e se é algo que não vem só para ser estético. . 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 É algo que alguém como eu, que não era fã dessa característica, acaba por aceitar de bom agrado e até fica assim uma experiência radicalmente nova. De facto, as lutas não são só com um ou dois movimentos de espada, mas já nos dá uma possibilidade de salvo erro 5, 6, 7 movimentos diferentes. Ou seja, há uma estratégia também a nível do combate aos inimigos. Já não é, ainda há bocado o Daniel viu-me a fazer isso quando estava a tentar aniquilar uma planta carnívora. De antes, duas espadairadas e daí estava resolvido, agora não. Agora elas obrigam-nos a uma estratégia para as derrotar. Ou seja, há um nível de ser, um amadurecimento da série, não um mau sentido, hoje nisso. Que torna a mecânica mais intrincada e mais desafiante. Coisa que eu sempre achei no Zelda, que nos combates com os inimigos folgares, eram entediantes a certo ponto, à medida em que só nos faziam perder tempo, não nos dava nota em troca, à exceção do Zelda 2, da NES, que nos davam experiência. Isso foi um único tempo, e havia isso. Fora isso, havia uma constante vaga de inimigos, que perdíamos tempo a lidar com eles, mas que não nos davam nenhum objeto ou capacidade em troca. E aqui, esse desafio é não só uma particularidade para os podermos derrotar, mas também a recompensa do género. Eu conseguir fazer isto, não é tão fácil como parece, vai a pena perder o meu tempo para conseguir derrotar. Se quiseres acrescentar um bocadinho mais... Ele teve uma excelente descrição do Emotion Plus, como é que funciona. Basta pegar no Twilight Princess a ver que o conceito está lá. Se caiu a ser uma evolução do que foi feito, na altura não havia o Emotion Plus, há precisão que agora é possível neste novo jogo. Enquanto no Twilight Princess a ver que bastava agitar o pulso para dar cabo dos inimigos, neste realmente é preciso adotar estratégias. Porquê? Porque os inimigos são ágeis, têm uma inteligência artificial bastante apurada, eles conseguem antecipar-se alguns golpes, sejando que fomos lentos, e temos que fazer baixar-nos a guarda. É mesmo uma sensação de estar a combater. Nessa situação que estás a dizer, é pá, o que é que está sentado aí? E eu joguei a dizer nas horas ao Sky Guardessor, sentado. Portanto, tirando a parte do pássaro que realmente requer alguns gestos mais elaborados, e penso que talvez a situação que menos bem conseguirem, logo ao início do jogo, mandarem o pássaro, o gol, para o jogador. Porque é a parte, se calhar, mais difícil de nos adaptarmos. Aparece até a situação de Harry Potter, atrás do Quiris, atrás da Cinco, e, por muitos vezes, no Banco do Brasil. Em relação ao que é que a série evoluiu, perguntaste-me ao início. Portanto, podia dizer aqui, dizendo as coisas, se calhar vou destacar duas ou três. E, se calhar, por aqui, e ao bocado estive aqui a falar sobre essa situação, que é a forma de progressão na aventura. Neste momento, os objetivos são mais focados. Já, apesar de haver todo aquele free roaming que havia antigamente, o jogo agora, se não quiseres andar perdido, tu não andas perdido. Os objetivos estão sempre assinalados. Não te levam ao call, mas dizem que, olha, para ali, há um sistema chamado dozing, que o objetivo em concreto, achar a princesa, ou achar uma personagem ou um objeto, apontar, fazer a rotação 360 graus no cenário, e ele começa a disparar como uma busta, ou com um alarme, e começa a olhar naquela direção, não pisa onde é que está, mas aponta. Então, vai para o norte, vai para o norte. Isso é uma das novidades. O sistema de beacons. Pode-se meter beacons no mapa para não andarmos perdidos em direção. E, acima de tudo, o sistema de checkpoints. E, portanto, era uma frustração, penso que vocês que são fãs dos jogos anteriores, cada vez que deixavam uma masmorra a meio e saiam cá para fora, tinham que recomeçar, pelo menos os puzzles, etc. E, agora, não. O sistema de checkpoints, não só ao longo do mapa geral, mas ao nível das masmorras, que está com tempo, permite-nos saltar para o céu e para a terra, portanto, prestes a estamos a explorar uma masmorra como sair de fora e voar para explorar. E, quando voltamos, escolhemos o sítio onde queremos recomeçar, portanto, aqueles checkpoints ativados ao longo da Asmorra e da Aventura, acho que isso é uma das novidades que eles introduziram. Não sei se vêm a tempo ou não na série. Acho que já há muito, eu, pelo menos, perdi. Era uma das minhas prestações. Eu não queria perder aquelas horas à procura. Se calhar, ao contrário da sua opinião, mas era o que eu não queria. Por fim, se calhar destaquei mais uma situação. Temos novos gimmicks, que eu acho que isso é um dos pontos fortes da série. É todos aqueles itens que nós apanhamos para resolver os puzzles. Cada ida abre novos locais, abre novos puzzles, combate-se bosses com eles. E esta Zelda traz, acho que não quero que há spoilers, mas o já conhecido Besouro, por exemplo, que é delicioso controlar um Besouro que é comandado, e alcançar objetos fora do hotel. Há várias, há muitas novidades nesta Zelda. E falando no estilo que eu lembro disso, este jogo cruza o estilo do Twilight Princess, o tom mais adulto, portanto, com o tom cartonesco do Rick Waker, é baseado na arte impressionista, que o próprio assumiu pelo meu amor que eu não fã, dá pressa que todo o ambiente de animais ganha vida. Eles sabem assim mesmo para as pessoas detectarem os pontos fortes dos bosses e dos inimigos, para salientar as suas fraquezas em um tom mais cartão. Então, a gente vai ter um problema de novos pequenos, no final, a gente vai ter um problema de novos local para as suas fraquezas. Eu não tenho nada contra isso, se bem que ainda não vi teria, convém experimentar para melhor. Mas, a ideia é que, desde que esse nosso sistema, como tu disseste, não leva os jogadores ao qual, e não torna o jogo muito linear, o que tem acontecido a grandes jogos que tinham muito, eram extremamente espacios, e que recentemente as edições mais recentes desses jogos têm se tornado cada vez mais linear. desde que isso não aconteça. Claro que é bom, porque o jogador que não quiser seguir as indicações não segue, o jogador que não quiser pedir dicas não pede e, no entanto, para aqueles que já estão ali há não sei quantos meses e não sabem o que é como fazer, competirá algo mais e bem melhor. E desde que não leve o jogador ao qual não vejo problema nenhum caso. Ok. Se calhar então vamos ver um trailer rapidinho desta última pergunta, que é sempre pertinente, do Skyboard Sword, que já está, mas lógico. Vamos então ver o trailer de lançamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DOおっ... Tchau, tchau. 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 Tchau.